Então, realmente a gente está em cumprimento a uma resolução, a resolução 01 barra 2021 do Conselho Estadual de Educação. Essa é uma resolução nova, ela foi agora do dia 25 do 1, em que ela, de certa forma, determinou a Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, que mobilizasse todas as escolas públicas estaduais no sentido de estar instituindo seus gremios estudantis. O gremio estudantil é instituído através de uma regulamentação federal, é uma lei federal, é a Lei nº 7.398, de 4 de 11 de 1985. No entanto, se não tivesse a mobilização por parte da Secretaria e por parte do próprio Conselho Estadual de Educação, talvez não teria instituição do gremio. E a escola, aí, decorreria em atendimento ao que foi orientado, através da nossa Diretoria Regional de Ensino de Rondonópolis, a DRE. Nós mobilizamos todos os alunos, através do professor interlocutor, que é um professor específico que vai cuidar dessa parte de instituição do gremio. Esse professor, inclusive, ele é pré-selecionado através de um seletivo entre os professores, que é o professor Eduardo Rogério da Silva, que foi o escolhido para estar no levante da instituição do gremio. E, no período de 26 do 4, nós começamos os primeiros movimentos. O gremio, ele começa a partir da designação dos líderes e vice-líderes de sala, que, dentro do gremio, ele chama a comissão pró-gremio, que vai, depois, conduzir todo o processo junto com o professor interlocutor, que, no caso, era o professor Eduardo. O gremio é um espaço específico para o aluno, então a escola procura não estar participando integralmente das propostas, das ações do gremio. A gente deixa esse espaço livre para que eles se organizem, para que eles se mobilizem, para que eles dialoguem entre si e vejam a escola na perspectiva de aluno, e não na perspectiva de professor, de pai, de funcionário, que eles entendam e compreendam o universo da escola realmente na condição de aluno e que eles possam, também, após o gremio instituído, colaborar com a gestão, colaborar com os professores e colaborar com os pares, inclusive, defender os interesses dos alunos dentro do universo escolar. Então, o gremio tem esse papel de ser um interlocutor, esses alunos representantes seriam interlocutores dos demais alunos da instituição para trazer quaisquer tipos de demandas que a escola esteja passando para a direção. Seria esse um dos papéis do gremio. Correto. Porque o gremio, uma vez instituído dentro da escola, ele passa a ser um espaço de representatividade. Assim como nós temos a direção, nós temos a coordenação pedagógica, que são organismos que funcionam dentro da escola, o gremio estudantil é também um desses organismos que vai representar e vai deliberar sobre os interesses dos alunos. Esses alunos eleitos, inclusive, a eleição é hoje, nós tivemos aqui a inscrição de sete chapas, nós tivemos todo um cronograma de trabalho que começou no dia 26 de 4, desde a formação da comissão pro gremio, apresentação em assembleia, apresentação da proposta, formação do estatuto, ficha de inscrição, e hoje culminou na eleição, que está acontecendo em uma das nossas salas de aula, em que todos os alunos devidamente matriculados, eles venham votar e escolher os seus representantes. Então a gente percebe também, né, desse cuidado, não apenas de ser um nome de indicação, então tem toda uma eleição e aos próprios alunos que escolhem os seus representantes. Sim, o que nós, enquanto gestão, deixamos bem claro para esses alunos que abraçaram essa causa, que se dedicaram à formação do gremio, inclusive que se inscreveram, é que o gremio é um espaço de responsabilidade também, porque o gremio representa a escola de Corrêa, tanto aqui no espaço interno, quanto no espaço interno, que inclusive eles têm a liberdade de falar em nome da escola, lógico, né, sempre assistidos pela direção da escola, sempre está tendo essa integração de ideias, de interesses também, mas o gremio, ele vem no sentido de estar trazendo novas propostas, trazendo novos anseios dos alunos que eles representam. O processo para a eleição ocorreu desde o início, há um bom tempo atrás, tendo primeiramente a eleição dos presidentes de classe, após as eleições do presidente de classe, aí, entre eles, seria recomendável que cada uma das salas tivesse uma chapa, e entre essas chapas, uma delas seria eleita a chapa do gremio estudantil, tendo assim a liderança da escola. Eu acho muito importante essa comissão do gremio para os alunos, né, é que muitas das vezes os diretores, professores, não conseguem identificar o problema das coisas dos alunos, e nós alunos, para conversar com os outros alunos, acho que fica um pouco mais fácil, e fica mais fácil deles trazerem os problemas até a gente, para a gente poder ajudar a eles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.